Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre por que aprender padrões de projetos, por que estudar padrões de projetos. Esta foi uma das perguntas feitas por um dos nossos membros da nossa comunidade e hoje eu estou passando por aqui para responder em detalhes. E você vai sair desse conteúdo entendendo os tipos de padrões que existem, as vantagens de se conhecer os padrões, o que se precisa conhecer dos padrões, principalmente para um arquiteto, como recomendar esses padrões para o seu time e, por fim, nós falaremos dos principais tipos de padrões que existem. Baquera? Então, bora para o conteúdo! Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Por aqui, eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expertos na área. E caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, se inscreva, por que eu lanço conteúdos como esse com uma grande frequência. E não esquece, ativa o sininho, por que desta forma você recebe todas as notificações. Beleza? Então, vamos lá! Arq, antes de mais nada, vamos começar falando sobre os tipos de padrões que existem. E é muito importante que você tenha clareza da diferença desses dois tipos, tá? Bom, o primeiro deles são os padrões de projetos. São padrões que resolvem problemas específicos de projetos. E, neste caso, você pode até combinar vários padrões. Então, por exemplo, você pode ter ali um problema para criar, por exemplo, uma árvore. Então, existe um padrão de projeto, né? Existem vários, na verdade, mas existe um especial muito conhecido do Goff, que ajuda você a criar estruturas de árvore, que é o composite, né? Se você precisar fazer desfazimentos, se você precisar manter um estado de um objeto em memória, né? Se você precisar criar uma instância única para pools de conexões ou para reutilizar algum tipo de recurso, por exemplo. Então, para tudo isso, existem padrões, padrões de projeto. Até se você precisar economizar memória ou, então, processamento. Para tudo isso, existem padrões, beleza? Então, isso são padrões de projeto. Padrões que resolvem problemas específicos de um projeto. E, novamente, você pode combiná-los, de forma a sair do outro lado, com soluções melhores, tá? Com problemas conhecidos já resolvidos. E aí, nós temos um outro tipo de padrão, que são padrões de arquitetura. E aí, nesse caso, nós estamos falando de padrões estruturais, aqueles padrões que, ao aplicar na sua solução, toda solução deve seguir, tá? Então, é uma forma de você segmentar e organizar a aplicação em componentes, em pastas, em arquivos, de forma que eles vão trabalhar de forma colaborativa, integrada. Aí, nós estamos falando, efetivamente, de estruturar o projeto inteiro. De seguir um padrão de segmentação, um padrão de camadas, um padrão de responsabilidade de camadas, tá? Então, aí nós estamos falando de um padrão arquitetural. E aqui, quais são as vantagens de se conhecer padrões? Eu diria que a primeira e mais importante delas é que minimiza o teu time de pesquisa, de busca por um padrão para resolver um problema. Afinal de contas, você já tem na ponta da língua. É praticamente como se fosse uma tabuada, né? Você vai lá, dois vezes dois, quatro. Então, você já sabe a resposta. Então, é a mesma coisa do que decorar uma tabuada. Você acaba tendo a resposta na ponta da língua para alguns problemas conhecidos. O segundo é que agiliza o seu dia a dia. Uma vez que você já conhece os padrões, fica muito mais fácil de você descrever, por exemplo, caso seja necessário, tá? Então, o seu dia a dia fica mais rápido, mais dinâmico, conhecendo padrões. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é que enriquece o seu speech, né? Mais uma vez, conhecendo bem os padrões, ao explicá-los, né? No momento que você for direcionar um padrão, por exemplo, você já tem na ponta da língua. Então, fica bem fácil de você explicar o padrão para outras pessoas. E além de ser muito mais convincente, uma vez que você já domina o assunto. Beleza? Agora, falando de um grande cuidado que você tem que tomar ao conhecer padrões. E aí, é um papo que a gente precisa ter aqui, bem sério. Quando você conhece padrões, quando você estuda os padrões, é muito comum você querer aplicar aquele padrão, colocar, para rodar aquele padrão, ver funcionando aquele padrão. E ao fazer isso, talvez você force o projeto a uma situação que ele não necessariamente precisa. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande com isso, tá? De você não forçar o uso de um padrão, forçar a aplicação de um padrão sem que ele realmente seja necessário, tá? Um padrão, ele existe para resolver um problema, não para trazer um problema novo para o seu projeto. Então, atente-se a isso, tá? É importante sim conhecer, é importante sim ter domínio dos padrões, mas você não vai sair colocando todos os padrões para qualquer pequeno ponto que apareça ali de oportunidade. Você tem que colocar um padrão quando ele realmente faz sentido. Bacana? Acordo feito, vamos para o próximo item. Legal, então chegou a hora de falarmos sobre o que você deve conhecer de padrões. E aí, uma coisa que é importantíssimo você ter em mente, tá? No momento em que você vai direcionar um padrão, você não precisa dominar 100% todos os pequenos detalhes de um padrão, né? E ter isso 100% decorado. Mas você precisa, tá? Conhecer e entender muito bem antes de você direcionar um padrão, mesmo que você não conheça, tá? No momento que, de repente, você for fazer um estudo para direcionar um padrão, as coisas mais importantes que você precisa trazer, tá? E considerar são a primeira delas, a motivação. Por que que esse padrão existe? Por que que esse padrão foi concebido? É muito importante entender isso. É esse casamento da motivação do padrão com o problema que você tem, que você tem o primeiro incentivo a fazer uso do padrão, beleza? O segundo ponto a considerar são os pontos positivos do padrão. E aí é legal você fazer um link direto com seus requisitos arquiteturais, com as suas premissas arquiteturais. É importante que você case os prós, né? Com as suas premissas. Na sequência, você precisa fazer exatamente o inverso, olhar os contras do padrão e casar esses contras também com as suas premissas arquiteturais. Avaliar se ele não está inferindo alguma premissa arquitetural. Se esse cenário for verdadeiro, aí você já tem aí um forte indício de que o padrão é adequado para a sua situação, para o seu cenário. Bom, por fim, a última coisa que eu costumo recomendar é avaliar os cases, tanto de sucesso quanto de problemas, de insucesso. Dá uma pesquisada por isso, porque vai fazer diferença. Principalmente os cases de insucesso, né? Eles vão te trazer ali uma bagagem de problemas que talvez você tenha também no seu projeto. Legal, e agora eu vou te dar uma dica sobre quando recomendar. E olha, é bem importante que você não recomende logo de cara, tá? Não tire ali, né, da cartola um padrão de projeto no momento que aparecer um problema logo de cara, tá? É importante que você, né, entenda o cenário com mais calma. Não proponha logo de cara, não fala logo de cara. Poxa, árvore, composite, né? Preciso ali de histórico, né, fazer um processo de dessuazimento, memento, né? Não é legal você de cara, né, já colocar ali o padrão. É legal você pegar todas as informações, né, no detalhe do projeto, entendimento dos requisitos arquitetorais, fazer um estudo antes de recomendar. Nunca recomendar logo de cara, tá? Então, de partida, conhecendo padrões, né, eu sei que coça um pouquinho ali pra você de cara já falar o nome de um padrão ali, né, pra resolver um problema, mas eu recomendo que você não faça isso, tá? Guarda pra você, toma uma nota e vai fazer um estudo pra ver se realmente faz sentido aquele padrão. O segundo step, né, é efetivamente você pegar os seus requisitos arquiteturais e fazer uma validação, como a gente acabou de falar, né, casa motivação, prós e contras com os seus RAs, com os seus requisitos arquiteturais. Faz esse casamento com muito carinho pra que aí sim você passe pro próximo step, que é exatamente você tangibilizar o uso do padrão. Então, é legal você fazer um desenho, criar uma visão onde você traz o padrão, né, coloca o padrão dentro dessa visão pra você conseguir materializar pro time e explicar pro time o uso do padrão, os benefícios do padrão e o estudo que você fez dos requisitos arquiteturais. Esse link perfeito entre requisitos, padrão e estudo vai fazer com que você tenha um embasamento maior, né, e com que as pessoas comprem muito mais facilmente a sua ideia, a sua proposta. Afinal de contas, ela é oriunda de um estudo, de uma avaliação, de uma análise, ela é fundamentada, ela não é simplesmente uma opinião de alguém que conhece um padrão ali e tirou rapidamente da cartola. E pra fecharmos esse conteúdo, eu vou dividir com você os principais padrões de projeto e arquiteturais que existem, que são conhecidos aí pela maioria dos arquitetos no mercado. Então, vamos lá. Começando pelos padrões de projeto. nós temos padrões do Goff, que são os padrões mais famosos de projeto que existem, né, nós temos o Solid, nós temos Grasp e nós temos os padrões de microservice que estão totalmente em alta hoje em dia, tá. Então, são os padrões de projetos os principais que eu incentivo você a estudar a fundo, beleza? Bom, e falando de padrões de arquitetura, aí nós temos alguns, né, que fazem parte de uma abordagem inteira que vai além só do padrão arquitetural, como, por exemplo, o DDD. O DDD, ele é uma abordagem, né, que também inclui um padrão arquitetural. Ele também propõe uma segmentação em camadas para você trabalhar com a sua aplicação. Então, o DDD, ele tem sim um padrão, né, adotado muito aí no mercado também, de segmentação de camadas. Na sequência, nós temos arquitetura hexagonal que vem de Clean Architecture, né? Então, existe também um padrão de segmentação de camadas, mas a arquitetura hexagonal também acaba sendo algo maior do que o padrão arquitetural, tá? Ele vai além do padrão arquitetural. Mas também é proposto um modelo de adaptadores, de caso de uso, né, segmentação ali por domínio. Então, existe sim um padrão proposto, um padrão arquitetural proposto dentro da arquitetura hexagonal. Na sequência, nós temos alguns que são bem famosos, como, por exemplo, MVC. Nós temos também o MVVM, que, inclusive, nós gravamos um conteúdo recentemente sobre MVVM. Eu vou deixar o link para você assistir esse conteúdo logo na sequência. Nós temos também MVP e nós temos N-Tier, que é um padrão arquitetural muito flexível, onde você pode ter N camadas, né? Duas, três, quatro, cinco, por isso que é o N-Tier, né? Pode ter várias camadas. O importante neste padrão arquitetural é que você tem uma responsabilidade muito bem definida em cada camada, tá? Então, é muito comum se trabalhar ali com três camadas, né? Por exemplo, dados, negócio e aplicação, né? Uma camada ali praticamente de faceide na ponta. Então, é aí o tipo de padrão arquitetural mais simples, né? O mais flexível que existe, mas também é o que mais possui contras, tá bom? E aí, o que você achou deste conteúdo? Você curtiu? Então, deixa um like para a gente e deixe também um comentário dizendo os padrões que você já trabalhou, os padrões que você já aplicou, tanto de arquitetura quanto de projetos. Bacana? Então, nós ficamos por aqui. Um super abraço, Arki. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.